7 horas e 8 minutos, mas vem cá, vamos mudar de assunto. Você sabia que é obrigatória a realização da prova de vida INSS 2019? Você sabia disso? Assim como a renovação da senha bancária? Não, Sérgio, não sabia. É, para todas as pessoas beneficiadas do INSS, é isso. Este é considerado um procedimento legal. Quem vai conversar com a gente sobre o assunto é exatamente para esclarecer tudo isso, o nosso convidado especial desta manhã de quinta-feira, o gerente executivo do INSS, Raimundo Brito, chega sempre antes, chega sempre pontualmente, se prepara. Raimundo, seja muito bem-vindo, bom dia para você, Raimundo. Bom dia, realmente pontual, né? Relaxo isso, né? Certinho, chega certinho, já estava te vendo aqui quando a gente começava o programa. Nos conta, o que é essa prova de vida, Raimundo? Veja, isso aí é um critério que o INSS exerce há algum tempo, né? Para que a gente possa evitar a quantidade de fraudes que existem. Apesar que a gente já tem plantado a prova de vida todo ano, ainda existem muitas pessoas que ainda fraudam o INSS. Você tem que comparecer à agência bancária, ou na data do seu aniversário, ou na data do aniversário do benefício, isso depende do banco, e você comparece lá pessoalmente e vai no caixa, ou naquela pessoa que está especificamente direcionada para atender o segurado do INSS, e você faz a sua prova de vida. E para quem é necessária essa prova de vida, Raimundo? Todos aqueles beneficiados do INSS, né? Aquelas pessoas que aposentaram, que têm benefício, né? Tem auxílio-doença, que têm pensão, aposentado por idade, por invalidez. Todas aquelas pessoas são obrigatórias a fazer todo ano a prova de vida, né? E a renovação da senha bancária, ela também é necessária nesse processo? Sim, a partir de quando você faz a sua prova de vida, você é obrigatório renovar a sua senha. Por que o INSS obriga que se renove a senha? Porque um terceiro pode já ter a sua senha e você aí pode ser até, a própria pessoa pode ser até fraudada, né? Então, a renovação da senha é obrigatória, principalmente aquelas pessoas que recebem o benefício na conta corrente. E me diga, acontecem, nós temos várias notícias, a gente tem acompanhado aí fraudes, acontecem constantemente essas fraudes com relação à existência real da pessoa, se ela está viva mesmo, se ela merece mesmo receber os benefícios e também com relação a essa senha, Raimundo? Sim, existe fraude, porque veja, o segurado às vezes passa até uma procuração, né? Inclusive o procurador pode fazer a prova de vida quando o segurado não tem condições de ir ao banco. Ele faz uma procuração junto ao cartório e solicita pelo 135 a validação dessa procuração no INSS, feita a validação, o próprio procurador pode ir na agência bancária. É bom que a gente diga agência bancária, porque muitas pessoas vão no INSS fazer a prova de vida e a prova de vida é no banco. Então, esse procurador pode fazer a prova de vida desse segurado com essa procuração. Aí, como é que ocorre a fraude? O segurado falece, a pessoa da família não dá entrada no óbito dele no cartório. Não deu entrada no óbito do cartório, porém, no INSS, ele não está morto. Ele continua vivo. Não dá baixa. Não dá baixa, né? Porque às vezes muitas pessoas com aquele relatório que o médico dá, que a pessoa faleceu, tem que... Fica ali. Fica ali. No mestre. Sepulta no mestre, não dá entrada. Então, com a prova de vida, a gente vai buscar realmente a prova que aquela pessoa está viva ou não. Como ele está morto, aí a gente suspende o benefício e a gente bota para o nosso setor encarregado de fazer o levantamento do prejuízo que ele provocou, para que a gente possa cobrar na justiça e ele ressaciar os cofres do governo. É, porque a gente brinca, pode parecer até divertido, mas você tem que provar que está vivo. É, você tem que provar que está vivo, porque acontece... Além desse tipo de fraude, existem outros tipos também mais comuns, Raimundo? Existem fraudes, por exemplo, há todo tipo de fraude. Tem gente que frauda até uma empresa, cria empresa para poder se aposentar. O fato mais comum de fraude no INSS é o do auxílio-recusão, que a pessoa, inclusive foi até aqui em Sergipe descoberto um golpe, até milionário de auxílio-recusão, pessoas que não estavam presas, mas que se diziam presas, juntou com contabilidade, com dono de empresa e forjaram várias prisões inexistentes e aplicaram o golpe Sergipe, mas aqui o nosso Estado descobriu e esse golpe estava já se estendendo até para o lado da Bahia, para Minas Gerais, mas foi descoberto e as pessoas encarregadas foram presas. E às vezes o INSS acaba pagando esses benefícios indevidos por muito tempo, né? É, justamente, teve uma segurada, inclusive eu vou citar até o município, não vou citar o nome, mas de lagarto, né? Sim. A pessoa que recebia o benefício faleceu, ela falsificou a documentação, jogou outra pessoa, uma irmã, e essa pessoa recebeu durante mais de dois anos o benefício. Olha só. Deu um prejuízo muito elevado ao INSS, aliás, não foi nem dois anos, se não me engano, foram cinco anos que ela recebeu, porque o prejuízo chegou a quase 100 mil reais. Então a gente descobriu, esse fato também já está sendo investigado até pela Polícia Federal. Agora, me diga o seguinte, Raimundo, para você que está em casa, de repente a pessoa precisa fazer essa prova de vida, né? Ela tem essa necessidade, ela sabe o que tem que fazer. E ela não tem condições, digamos até físicas, de fazer... Existe algum serviço específico do INSS para essas pessoas com essas limitações, Raimundo? Sim, existe, inclusive pessoas seguradas maiores de 80 anos de idade e seguradas independente da idade que tenha dificuldade de locomoção. Isso. Mas as pessoas, o maior de 80 anos de idade, basta provar que ele tem mais de 80 anos, ele liga pelo 135 e solicita que a prova de vida seja feita na casa dele. É bom que se diga o seguinte, nesses dois casos de... sem condições de locomoção, dificuldade de locomoção... Atendimento domiciliar mesmo. É, tem um atendimento domiciliar. Agora, é bom que o segurado saiba que esse serviço não é feito em dois, três dias. Então, se a prova de vida dele vai ser feita no próximo mês, ele já liga para um 35 agora para solicitar, porque o INSS vai agendar a um servidor ir na casa da pessoa para fazer a prova de vida lá. Aqueles maiores de 80 anos e quem tem dificuldade de locomoção. Só que quem tem dificuldade de locomoção, ele precisa de um relatório médico. O relatório médico, o médico tem que dar um relatório dizendo que realmente ele não tem condições de se locomover e aí ele liga para o 135, o 135 vai marcar o dia para ele ir no INSS com o relatório, ele dá a entrada lá no INSS, o INSS providencia, nesse caso do segurado que é difícil de locomoção, ele encaminha um médico para poder fazer a prova de vida. Era exatamente o que eu queria saber para te prestar serviço, porque de repente você procura e não sabe, digamos assim, Raimundo, desse trâmite. Então, é necessário esse lá onde você tem que ter a comprovação médica que você está incapacitado de ir até o local para provar realmente que você está vivo. Exatamente. Inclusive, até aquela pessoa que de repente tem que fazer uma cirurgia, está no hospital, a gente faz prova de vida lá no hospital, né? O médico dá o relatório que ele está lá internado, a gente vai, caminha um servidor, o servidor vai lá no hospital, faz a prova de vida e está resolvido. Agora, é bom frisar que a prova de vida é feita para aquelas pessoas que estão lá mais no banco onde ele recebe o benefício. Não é na agência do INSS, é exatamente no banco onde você recebe o seu dinheiro. Justamente, e tem a agência bancária, já que você já faz de forma digital, chegando mesmo no CASH, você já faz a prova de vida. Se ele for digital, ele tem o dedo lá, que o meu digital não é igual ao seu, ele faz lá no banco e faz a prova de vida. Querido Raimundo, muito obrigado pela sua participação, por essa contribuição. Vamos fazer essa prova, né? A prova de vida e também essa alteração de senha que é muito importante. É, só vou dar só uma coisa. Por exemplo, eu sou aposentado pelo regime geral, não sou pela Previdência. E eu, propositalmente, na minha data do aniversário do meu benefício, eu não fiz a minha prova de vida. Foi proposital. Só para me testar se o sistema realmente estava funcionando. E realmente funcionou. Meu benefício foi bloqueado. Aí, depois que eu fui sacar que estava bloqueado por falta de prova de vida, eu fui no CASH, lá fiz minha prova de vida, troquei minha senha, que eu recebi em conta corrente, e o benefício foi restabelecido. E hoje está provado que você está vivo e aqui com a gente. Imagina. Obrigado, Caimundo. Obrigado, meu querido. Obrigadão.